É a Leite DJ, 2K, do Youtube, ou mais falado Pico lico, lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando, mano Se apegar não tava nos planos, mas Pra matar a saudade, eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando, mano Se apegar não tava nos planos, mas Pra matar a saudade, eu fico lembrando, tô rebolando Hoje tem bailão